O meu amor O meu amor Os sonhos esses sim é que são meus Gordei-os do meu peito com os teus E dê-lhe pouco a pouco outro sabor Que faz-me sentir este pecado E ter na minha cruz crucificado O teu amor por mim é o meu amor O meu amor não deixas que me arraste Para fora do caminho me traçaste Correto por o santo que ele foi Venhas despertar o meu desejo Peças que te dê mais um beijo Usares meu amor o meu dor A prova foi assim nesse momento Em que me dei ceder ao sofrimento E o teu olhar triste Meditava Se o meu corpo ouve o teu cabeça chama Eu tinha mergulhado em mares de lama E a saudade de ti não me lavava Foi tão bonita Foi tão bonita naquela hora Chegaste a tarde a salve esta hora Não posso dar a mão tudo Minha alma repartia em muitas mais Os laços que me prendem são fatais Este dia em dia não me ficou Os sonhos de Jesus Chega que são meus Ordeios do meu peito com os teus E dê-lhe pouco a pouco outro sabor Que faz-me sentir este pecado E ter na minha cruz crucificado O teu amor por mim é o meu amor O meu amor não deixas que me arraste Para fora do caminho me traçaste Direito por um santo que eu não fui Venhas despertar o meu desastre E peças que te dê mais outro rei Me traçaste o meu amor o que me adora E pronto foi assim nesse momento Em que me dei ceder ao sofrimento Que em teu olho Olhar triste do olho me gritava Se o meu corpo do teu cabeça chama Eu tinha mergulhado em mares de lama E a saudade de ti não me lavava Foi tão bonito amor aquela hora Chegaste um tarde só e este agora Não posso dar amor Minha alma repartia muitas mais Os braços que me prendem são fatais Fez tu de mim aquilo que ficou Os sonhos esses sim aqui são meus Gordei-os no meu peito com os teus E tenho que põe um pouco outro sabor Faz de mim sentir este pecado E tenho na minha cruz crucificado O teu amor por mim O teu amor por mim O teu amor por mim E ei tentei ao meu piloto com os teus Que precisos é esse pahe tem E temam maior